Pra quem não conheceu Mara lá no comecinho, Mara, gente, era bem gordinha, inclusive eu conheci Mara no teatro. Eu conto essa história toda vez. Quando eu conheci Mara, eu conheci ele fazendo um prólogo de espetáculo. O prólogo, pra quem não sabe, né, Mara? É a abertura do espetáculo enquanto a plateia tá chegando, não é isso? Isso. Enquanto a plateia tá chegando, ela vai andando e mandando, vai fazendo brincadeiras. É aquele esquente da plateia pra o espetáculo de comédia começar já com a galera solta pra rir, né? E aí eu fui no teatro, Valdemar de Oliveira, e eu sentei lá em cima, que no dia ela tava lotada embaixo. Quando eu sentei, aí entrou Mara, ela bem gordinha, com os cabelinhos todos enroladinhos, parecia Maisa de Silvio Santo. E ela com o cabelinho, e eu dizia, poxa, esse cara é muito talentoso. E foi daí que eu conheci.